E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoa é muito louco Pula de mal o trilho E aí Se tivesse um trem agora aí Qual seria a nossa reação Quando ele aparece Essa curva aí, só o rostinho dele já era Bora E aí Tá muito ruim, pô Tá muito ruim, pô Limparam aqui, tá ligado Aham Tipo Tinha aqui as madeiras Que na outra parte ali tiraram Já pra facilitar o acesso Acredito não, quando já choveu Acabamos de sair dali Da ponte Agora vamos seguir Aqui no destino Se quiser conferir Fácil não, pô, pô Pode dar aí Aí ele me cabe Não vai ficar Vai ficar na tela Não E aí a gente tá tentando Porque E aí Não é melhor ir por aqui não Como é que tu acha? Deixa eu tentar ir fazer aí Vai Vai Começar a chover Vai Começar a chover, velho Fizou, lascou, velho Bora Sai daí, Alex Ei, Alex Droba, droba Bora Ele tá sem garoto É bom, né Tá bom Vai sair, ó Vai não, pô Tá amarrada Pô, moleque É bom, viu É bom E aí rapaziada É... O nosso percurso foi esse aqui E o que a gente acabou de encontrar? Um túnel E a gente vai entrar Pra ver o que que tem lá dentro O nosso mano Alex Já entrou Renan Sem limite Tá ali E vamos entrar agora Pra ver o que que tem lá dentro Agora é a minha vez de entrar A gente tá todo equipado A gente se equipou aqui As motos estão ali E a gente vai filmar esse percurso todinho aqui também Agora eu quero saber o que que tem aí dentro Vou falar com o meu mano aqui Pra saber o que que tá acontecendo lá dentro Mano, Alex Tá na escuta Mano, Alex Oi Tava dando analisada aqui Vê se não parece um couro de cobra aquilo ali Eu tava observando ali distante É o que parece, né É... Vamos rezar pra não ter cobra aí dentro Como se diz o local É a... A ponta do Cascavel É, né Pra cobra Cascavel Pode ser, Vici Mas vamos entrar Vamos dar uma verificada Vamos verificar Vamos verificar Deixa eu subir aqui Cadê tu, mano? Olha aí Tô ali dentro Lá embaixo já Tô atravessando já Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô achando essa entrada aí E foi Beleza, a gente tá chegando aí agora Vê se... A gente tá se aproximando aí Chega logo aí, chega logo aí o mano alex ele já tá lá dentro já omitir não tô aqui velho tô falando baixinho não sei se a imagem vai ficar boa aí pra vocês mas isso aqui tá abandonado faz tempo espero que a imagem esteja boa aí tô enxergando é nada tá ficando muito escuro dá ali mano e aí ó e aí 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 é muito sinistro aqui velho muito sinistro oi tá tá aqui só lá claro ela fala abaixo tá ligado para não se mora em diz Data se lá tá ligado Kilis Tá escutando as áudio do moncego aí? Tá meio que molhado aqui E aí, mano? Essa porra tua cara, pô! Bora! Foi o quê? Vamos de boa, velho! Bora primeiro ver o que tem ali na frente Mas tá aparecendo umas pegadas Esse aqui, ó Tá vendo? Bora aí Mas tem que ficar aí, boy Ó! Fica... Ó um sapo ali, ó Um sapo É Tá sinistro aqui, viz Se liga nas paredes aí É, olha tudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O túnel, ele aqui é curto, mas tem umas entradas ali que a gente viu, que tá cheio de mocego e acho que eu acredito que a gente vai dar uma olhadinha nela também. Mano Alex? Oi, não tem nada aqui não, tem uma coruja. Eu tô indo aí ver aí, espera aí. Tudo molhado. E aí, o que é que tu acha pra gente dar uma olhadinha lá na... Vai lá na olhada. É melhor a gente ir de blusão não. Sobe. Vou dar uma olhadinha ali. Atenção é que esse túnel aqui vai parar, mas o local que é sinistro. Tá abandonado, cheio de casa de abelha. Tá ali na frente. Vou voltar ali pra onde tá... A rapaziada. E aí, Alex, vai entrar nesse local que tu encontrou? Tá muito escuro aqui. Tá quieto aqui... E o piso tá molhado. Tá bem. vai entrar né Olha a catinga E aí, fazer o campo para entrar? Eu quero que alguém vá na frente, só quero que alguém vá agora, ou eu vou, ou eu vou, ou não vai Sai, vou provar Bora Não, meu filho, dois catingos, dois catingos, dois catingos, dois catingos, dois catingos Sem blusão é ruim demais, pô Ainda que se isso vai estourar, hein Eu quero entrar naquele quartinho ali, pô Será que isso aí era uma... Olha lá, vim lá, vó Vou pegar as blusão Vai ser de um mocega atacar a gente, bicho O mocega não ataca nada Não Quando vir uma reca de mocega aí vai dar certinho E aí, fica aqui parado Bora entrar ou não vai? Vagazinho, pô Só não bota muito pra ele não Porra Vamos ver se a gente mata os mocegos desse aí Não mata, pô Eu vou dar uns tiros nele E aqui, ok, hein Poxa, olha essa entrada, mano Não bota a luz pra cima dele não, pô Por quê? Porque senão eles vão se afugentar Vai entrar ou não vai? Tá fedendo muito, pô Tá fedendo muito, pô Vamos soltar naquele quartinho ali, ó Deixa essa gatinha aí Tá fedendo muito E aí, mano Alex? E aí, vem atrás correndo aí O cheiro tá ruim de mal o cheiro aqui, pô Tá ligado, olha Isso tá parecendo um mofo, vici Tem que respirar o menos possível aí, vici E aí, irmão, tu tá aí na frente? Tá, irmão, tá tudo de boa aqui, irmão Tá ligado, tá tudo tranquilo Vitor Dá pra enxergar, pô Vou pegar o blusão, pô Entra agora, então a gente tá ligado assim ali, pô A minha viseira já tá abaixada já Bora Pô, não bota a luz pra cima, gente Mano Alex, a gente vai entrar aqui agora Aí, qualquer coisa, a gente vou te chamar aqui Se acontecer alguma merda, vici Tá bom, olha Fica com a lanterna pra baixo Não bota a lanterna muito pra frente não E nem pra cima Se tem outro, tu bota pra cima Mas tu pode botar um pouquinho pra frente Mas não bota pra cima e se empurra Se essa areia tá ficando, tá ligado, velho Bora, irmão Ué, tá vindo dois pessoas aqui, boy Bola logo Três, três Ué, dois pessoas aqui no negócio A gente tá chegando aí agora Dá um cheiro A gente tá chegando aí agora A gente vai ver que esse pessoal tá chegando aí no mato Horrível a carpinga, velho E aí Não sei se a gente vai faltar ainda Espero que vai acontecer lá Olha o rio da catia, bicho Olha o pessoal de boca Tá tomando a trânsito Bom dia, irmão Bom dia Ouro Conhece esse túnel aqui? Conhece esse vez quando eu vim dar uma volta por aqui Bom dia Bom dia Segue? Bom dia Bom dia Aquela entrada aqui tem Bom dia No cantinho lado direito Tem saída? Tem não Tem não Tem um bocado de merda no mocego É, é O cheiro tá insuportável, olha lá Muito mocego Muito Tem saída lá na frente, né? Aí lá na frente foi lá É isso aí família A gente saiu aqui do túnel Infelizmente não tem como A gente entrar que tá um cheiro desagradável E a gente vai seguir nosso percurso O nosso mano Alex Passou o rádio pra gente aí dizendo que vinha os pessoal Mas o pessoal era super de boa E a gente vai continuar nosso percurso Que vai ter mais túnel aí na frente E... Vamos... Vai 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 A gente vai seguir aqui E aí mano, testando, tá ouvindo aí? Testando, testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando aí, babo Pronto Beleza, falou É isso aí O mano Alex vai seguir o percurso Vai dar um tempinho aqui E é isso aí galera Segue o vídeo aí Tchau